Hoje eu quero a roça mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura em mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero o amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem E o amor, o amor mais profundo Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura em mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como este rei demorou a chegar Eu já nem sei se terem no olhar Toda a ternura que eu quero lhe dar Ah, como este rei demorou a chegar Ah, como este rei demorou a chegar